Vou-te contar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho para te dar Vem de mansinho à brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda vez e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vai nos envolver Da primeira vez Era a cidade Da segunda vez e a eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vai nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender